Galera do céu, fala fiotes, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, é um prazer poder te receber aqui mais uma vez, obrigado pelo carinho e mano, olha só o que acabou de sair aqui cara, eu tô vendo né, no site da IGN, saiu o gameplay né, e aparentemente a data de lançamento, tá escrito aqui no título, de Armored Core 6, o novo jogo da From, e vamos ver cara, que até então né, existiam rumores sobre a data de lançamento, que poderia ainda ser esse ano e tudo mais, e a gente vai ver isso aqui juntos tá, eu comecei a ver aqui pulando uns pedacinhos, falei não, 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 para, vou gravar, vou fazer um react natural com a galera, galera, vamos ver qual é que é, é, vamos, deixa eu só colocar aqui, eu acho que já tá, deixa eu ver, 1080 é o máximo, e deixa eu só ver mano, se tem, se tem uma qualidade melhor, peraí, ó, achei aqui na, na Bandai, na Bandai mesmo, então vamos, vamos dar uma olhada em 4K nesse negócio aqui e aí, comparei todos nós o rấtil, está obrigado, vamos lá, Anderson, vamos lá, mostrar o bagulho de partenção, Taylor é o Humano, notebooks de todas as principais, que vão chegar ao rápido que se abramos, a gente nãove oamente, Ok, então, vamos lá há, Wasser,aper夠餅,��ue, o que acontecer de aumentar o cero, pode ser, rei, conseguir a noção gör operation, oar para algumas utilizidades. Tchau, tchau. Augmented Human, C-4621 has awakened. Tchau, tchau. Caraca, mano. Tchau, tchau. Nossa, esse é de céu, mano. Caraca, moleque do céu. Puta merda. Mano. Velho, que regaço. Ô, fia. Mano do céu, que regaço, cara. Que coisa mais linda. Pelo amor da madrugada. Galera, vou ser bem honesto com vocês, mano. Fazia tempo que eu tava sonhando com um joguinho de meca, tá ligado? Pra sair batendo em todo mundo. Esse aqui vai ser... Olha isso, mano. Os baguim gigante. Misericore, cara. Os caras tão de parabéns. Eu nunca joguei Armored Core, né? Pelo que eu... Quando eu ouvi o anúncio, eu achei que era coisa nova até. Aí depois me explicaram que não. É uma franquia. Já existe. Pipipi, papopó. Eu nunca joguei, tá ligado? E vendo esse negócio aqui pela primeira vez... Maluco! Que bagulho absurdo! Tipo, eu sempre sonhei com um jogo Gundam, né? Nessa pegada aqui, ó. Mas isso aqui vai suprir a minha necessidade, com certeza. Achei lindo de morrer. Dia 25 de agosto tá chegando. Olha isso aqui, mano. Dia 25 de agosto tá chegando. E, mano, vocês não têm a dúvida. Vocês não têm a dúvida que a gente vai trazer esse conteúdo aqui no canal. Se antecipado ou não, eu não sei. Mas vamos trazer sim. Caramba, velho. Comenta aí. Você gostou do trailer? Você gostou do que você viu? Eu fiquei impressionado, velho. Muito legal você poder pilotar uns robôzão. Olha isso aqui, cara. Misericórdia, velho. Muito louco. E pra arrebentar, os caras me metem uma edição de colecionador de Tirapica Pau do Oco, velho. Puta merda. Tem mais que uma? Tem essa daqui, que é a Premium Edition. Nossa, que coisa mais linda, mano. Misericórdia. Essa daqui é a Premium Edition. Aí tem essa daqui, que é a Collector's Edition. Pera aí, galera. Minha gatinha aqui causa demais. Pera aí. Bom, tem essa daqui, a Collector's Edition. que é o mesmo robô, né? Dá pra ver que é o mesmo robô. Porém, não tem toda essa base gigantesca, maravilhosa que eles colocaram aqui. Nossa, olha isso aqui, velho. É muita ignorância, cara. Isso aqui é muita ignorância. Depois tem outras versões. Deixa eu colocar aqui pra ver. Olha que bonita também. Edição. Olha, cara. Essa é a edição de lançamento do jogo. Vai vir um pôster. Vai vir o jogo base, claro, né? Algumas artes. Pô, se essa edição aqui chegar no Brasil, essa daqui é certeza que eu vou pegar, mano. Essa daqui é certeza. E eu vou dar uma olhada também nisso aqui, ó. Pra ver se a gente consegue num precinho mais legal aqui pro Brasil. E eu falo pra vocês em outro vídeo, tá bom? Pô, comenta aí o que você achou. Eu achei do caramba. Incrível mesmo. E, pô, não dava nada pro jogo porque não sabia do que se tratava. Agora o hype já acendeu. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.